Olá! Fique com as emoções de quinta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Você já tá sabendo que a Glaucia e o Fred se separaram? Sério? Primeiro, ela falou com muita convicção de que não tinha roubado a joia que seu pai me deu. Bernardo, ela tava insinuando que alguém da família roubou a joia. A Glaucia não faria isso. Pelo menos, vocês têm que gravar um vídeo cantando e postar nas redes sociais. Pois tá? Uhum. Você sabe que... Bassanio convida Daniel para ser o padrinho de casamento e Julieta a daminha de honra. Vera desabafa com Bernardo e desconfia que Glaucia tenha roubado a joia dela no passado. Com o sonho de ser músico, Fred vai até a gravadora de Thomas Hoth para pedir uma oportunidade. Diego leva Julieta na pista de skate e apresenta Letícia Buffoni. Julieta anda de skate com um dos maiores nomes da história do esporte. Theo deseja fazer aula de tênis, mas Amanda não tem condições para pagar. Theo pensa em pedir para o Bernardo, mas Amanda o impede. Vera solicita para a pórsia buscar uma pasta em sua casa. Quando chega ao local, ela visualiza um porta-retratos com a foto de Vera usando o colar, a mesma joia que avistou no pescoço de Glaucia um tempo atrás. Vera pergunta, quais são os próximos passos? Bernardo diz que vão contratar a empresa para fazer a auditoria na Monter. Romeu dá bom dia para todos, mas é frio com Vera. Leandro dá um conselho para Vera. Cuidado para não priorizar o trabalho e esquecer do seu filho, assim como eu fiz com a Glaucia. Lívia aconselha Patrick e Karen gravarem um vídeo juntos, cantando e postar nas redes sociais. Patrick fica inseguro, mas Lívia pede para confiar nela. Thelma aparece no trabalho do Daniel e Mariana se incomoda com a presença dela. Deixe seu gostei e se inscreva!